Um policial militar aposentado, que não teve o nome divulgado, foi preso em Petrópolis, na zona sul aqui de Manaus. Suspeito de agiotagem, extorsão e ameaça. Segundo a polícia, o homem praticava o crime há 30 anos. Ele emprestava dinheiro e mandava outras pessoas fazerem a cobrança com ameaças. Na casa dele, os policiais encontraram mais de 400 cartões, entre eles do Bolsa Família, além de 10 celulares, uma contadora de células, duas pistolas e também munição. O PM deve passar por uma audiência de custódia. E um homem foi preso com uma pistola e quase 11 quilos de drogas em uma embarcação que vinha do município de Coari, aqui para a capital. Os entorpecentes estão avaliados em 80 mil reais. Raime da Silva Simões, de 25 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, no porto de Manaus, no centro da cidade. Na bagagem e na cintura do suspeito, a polícia encontrou 11 tabletes de maconha do tipo Scank e uma arma do tipo pistola. Ele vinha de Coari e deveria entregar a droga na capital. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois que os policiais receberam uma denúncia anônima através do 181. O suspeito teria recebido essa arma de fogo para se proteger caso alguém tentasse tomar os entorpecentes. Ele não quis dizer quem receberia essa droga, mas a polícia já está tentando localizar os autores. Nós recebemos a denúncia anônima logo pela manhã e, em conferência, a equipe de investigação do DRCO se deslocou até a Manaus Moderna, onde, em conferência aos passageiros da lancha à noiva, nós conseguimos localizar o nacional descrito na denúncia. O suspeito não tem passagens pela polícia e disse que receberia uma quantia em dinheiro não informada pelo transporte da droga. Raime foi indiciado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e vai passar por uma audiência de custódia. A gente continua falando de apreensão de drogas porque um venezuelano que não teve a identidade divulgada foi preso na madrugada desta quarta-feira com 1,5 kg de drogas e 35 cápsulas de cocaína no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O entorpecente estava escondido no estômago do passageiro e também em outras partes do corpo. Ele pretendia transportar essa droga para o Panamá e disse que receberia 20 mil dólares pelo transporte. Depois dos procedimentos, o homem foi levado a um hospital para expelir a droga. E a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Ojoara para desarticular uma organização criminosa que cometia crimes ambientais, lavagem de dinheiro e corrupção. Até o momento, 15 pessoas foram presas em Boca do Acre e Lábrea, no sul do Amazonas e em Rio Branco, no Acre. Cinco armas de fogo, sendo duas espingardas e três revólveres e munições também foram apreendidas, além de um avião monomotor. Cinco caminhonetes, onze tratores, quase 7.500 cabeças de gado e aproximadamente 800 mil reais em dinheiro, celulares e vários documentos. A campanha Maio Amarelo é intensificada para conscientizar a população sobre os riscos no trânsito. Aqui no Amazonas, em de janeiro a abril deste ano, mais de 90 pessoas morreram em acidentes nas ruas. Excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e também ultrapassagens perigosas estão entre as principais infrações. Se o semáforo ficar amarelo... Atenção, Ré da Prata! ...essa lição nós aprendemos ainda na infância. O problema é quando a criança se torna um adulto. Parece que muitos acabam deixando de lado esse ensinamento tão fundamental para o trânsito. O senhor costuma passar no sinal amarelo? Não. Bom, dificilmente ou já passou alguma vez? Já passei uma vez. É, amigo, mas nessas poucas vezes que a regra de trânsito é descumprida, a luz vermelha pode ficar acesa para sempre. Um estudo realizado pelo Denatran mostra que a maior parte dos acidentes viários acontecem em decorrência das infrações de trânsito. Entre as principais estão o excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool e as ultrapassagens perigosas. Pois é, e na tarde desta terça-feira um acidente de trânsito acabou acontecendo na Altaz Mirim. Esse veículo aqui, tipo Siena, bateu com força no poste e acabou congestionando o trânsito. A vítima, um homem que estava dirigindo, saiu e foi socorrido por familiares que estavam com ele aqui nas imediações e já foi levado para o hospital em estado grave. Essa é uma situação que acontece praticamente todos os dias nas rodovias de Manaus. O motorista foi levado para o hospital inconsciente. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Esse outro acidente, no último dia 5 de maio, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, foi flagrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista atropela cinco pessoas que atravessam na faixa de pedestres. Apesar da força da batida, ninguém morreu. O condutor teria ingerido bebida alcoólica, segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante. Em plena campanha do Maio Amarelo, órgãos de trânsito promovem ações para conscientizar a população com relação aos cuidados ao volante. É um chamamento. Chamar a atenção da sociedade brasileira para que todas as pessoas percebam a necessidade de mudança. É isso que nós queremos. É isso que o Detran do Amazonas pretende. Reduzir esses acidentes de trânsito. De janeiro a abril deste ano, foram confirmados 92 mortos por acidentes de trânsito em todo o Amazonas. E mais de mil pessoas se feriram gravemente. Em Manaus, a região com maior índice de ocorrência de trânsito foi a Zona Leste. A Avenida Altaz Mirim, também conhecida como Grande Circular, é uma das mais movimentadas da capital manauara. Por aqui, passam milhares de carros por dia. E por causa disso, a quantidade de acidentes acaba por ser muito maior. E esses acidentes são, na sua maior parte, atropelamentos. Aqui na frente, por exemplo, o sinal vai fechar. E as pessoas vão atravessar exatamente na faixa de baixo, onde ainda existe a circulação de veículos. Ou seja, o risco de atropelamento é bastante elevado. Por que eu não uso a passarela? Presta? Presta. Não adianta dar desculpas. O bom mesmo é que cada um de nós permaneça atento aos alertas que a vida dá. Tá certo. No próximo bloco, mais de 10 peixes bois são resgatados no Amazonas, a maioria vítima de caça ilegal. E ainda, Largo de São Sebastião está lotado. Você vê imagens ao vivo aí para receber daqui a pouquinho a cantora sertaneja Marília Mendonça. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oceana Coelho Oceana Coelho Oceana Oceana Coelho Obrigado.